É 30 na rajada de blocada É 30, é 30, é 30 É 30 na rajada de blocada Tipo assim ó Aê DJ, pega É 30 na rajada de blocada Só faz som pra pirar e pra bandido dançar É 30, mas gosta de funk Alguém pode dar dois tiros, dois de comando Isso, 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 dois, dois comando, dois comando É blocada de blocada Os amigo tu corre pra lançar a bloc rajada Carada que tá de bloc, que tá portando uma lancha Traz jardinho de lacocha, dá tapão na bunda forte Nós é conhecido como os caras da bloc Vem, vem, galopando no pente de robocop Vem, vem, galopando no pente de robocop Faz trabalho imperfeito, cujo pai te deixa fora Vem, vem, galopando no pente de robocop Vem, vem, galopando no pente de robocop Se você não sabe, hoje esse é o meu porte Se você não sabe, hoje esse é o meu porte Tô de groc, tô de groc, tô de groc, tô de groc Camuflada com o pentão de robocop Camuflada com o pentão de robocop Tô de groc, tô de groc, tô de groc, tô de groc Camuflada com o pentão de robocop 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 Vem, piranha safada e passa o bucetão na glota Passa o bucetão na glota Passa o bucetão na glota Vem, piranha safada e passa o bucetão na glota Quando nós tá de rolê, nós fica na atividade Nós marola de fuzil, dançando no meio do baile Puxando lança perfume As piranha tá de olho Estúdio, estúdio Paris Só bandido, só bandido louco Tropa do serrão, caralho Só bandido louco Torta de meiota, só parco de miromboso Os criais de PH Só bandido, só bandido louco Os criais de cottage Só bandido, só bandido louco Só bandido louco É como é que tá aqui essa? É 30 É 30 É 30 É 30 É nóis que é um crime, pula Pega visão Tapa que gosta de vandida, hein? Tapa que gosta de favela, né? É 30 É 30 É 30 É 30